Olá, eu sou Fernanda Guedes. Eu sou Ingrid Goldfeld. E eu, Cristina Guedes. Estamos aqui para convidar você para um show muito bacana, o Coletivo Musical, que vai acontecer no Teatro Sesc Centro, no dia 19 de junho, às 20h. Esse show promove uma maior interação entre as cantoras, a banda e o público. E o mais legal, a entrada é franca, é só chegar. O show trata do prazer de dividir com alguém que queira dividir também. Vem com a gente. Esperamos vocês.